Mineral, reino animal, reino vegetal. Reino mineral, reino animal, reino vegetal. Reino mineral, reino vegetal. Ai, calice, 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 você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Não. Olha, por que vocês não estudam, hein? Eu pergunto isso sobre você também. Eu não preciso estudar, porque eu já aprendi tudo. Então me diga, o que é o reino vegetal? É o reino dos vegetais. Não, Chiquinho, é o reino das plantas. Ai, o Chaves sabe mais do que você. Então, Chaves, me diga qual é o maior animal que você conhece. O Kiko. Eu quis dizer burro. Mas está errado, Chaves, porque o burro não é o maior animal. O maior animal do mundo é a baleia, Ju. Mas você mandou eu dizer qual é o animal que eu conheço, é. Eu não conheço a baleia. Chaves, você conhece o mar? Sim. Então, de que tamanho ele é? Assim, ó. É que ele só viu pela televisão. Mas, Chaves, quando estamos de férias, vamos à praia e comemos ostra. Eu já comi ostra. Quando? Ontem. Ontem você comeu ostra? Sim. Lembra que seu pai deu duas tortas pra gente? Mas não era torta de ostra, era de feijão. Então, mas eu comi uma e eu... Peraí. Você comeu uma e eu comi a ostra. Ostra. Outro peixe que esse gato comeu. Tinha três e agora eu tenho. Chega. Vou matar esse gato. Eu vou contar pra minha mamãe. Vem matar este animal. Ai, não toque nele. O que que foi? O que que foi? O que que é? Eu tô falando do gato. Onde está? Saiu. Quer deixar recado? Ah, olha ele ali, ó. Vou matar ele. Não se preocupe, dona Florinda. É mais fácil que o seu Madruga espete o próprio pé do que acertar o gato. Bem, se o senhor diz... Chaves, em um só golpe, Chaves. Um só golpe. É, meu gato. Calma, dona Florinda. Meu príncipe. Venha, rainha. Estava me referindo ao gato. Não se preocupe, dona Florinda. Todos os dias lhe darei um gato de presente. Meu Deus do céu, gente. Nossa casa vai virar um zoológico. Mas, olha, o seu Madruga parece estar arrependido. Bem, é que não compreendo. Se já não há mais gato, como continuam fugindo meus peixinhos dourados? Os peixes? Respiram por órgãos chamados brânquias. Viu, Chaves? Viu, Chaves? Viu? 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 É isso aí.